Oi pessoal, às 5h aqui de manhãzinha, às 5h aqui onde eu moro, a criancinha desceu, foi atravessar a pista, bateu, isso aqui foi o carro, bateu nela, ela passou e morreu, ela morreu na hora, ela tá aqui no chão, foi de repente, ela morreu na hora, ela tá ali no chão ali, a menina desceu do carro, da bestia, bateu nessa pista, infelizmente morreu na hora, entendeu, ela tá aqui, ela quer bolão, ela sai buscar ela.